Olha, vamos chamar aqui, vamos fazer uma viagem pelo interior do estado? Já vivemos por vários, né? Por Raposa, né? Por Alto Alegre do Pindaré. Onde é que nós vamos hoje? Nós vamos hoje em Pirapemas, o carnaval de Pirapemas, é? O governo de mudanças preparou uma grande festa para os foliões com segurança e muita animação. Uma reportagem da Premier Vida. O governo da mudança mudou até o carnaval de Pirapemas. Quer ver? Veja como ficou lindo. Joga no ar, vamos lá. Carnaval de Paz, de alegria e de muita animação. A data mais esperada do ano pelos foliões que adoram curtir o carnaval, chegou em Pirapemas, trazendo euforia e muita festa. Terço dos escritores Viliato Corrêa e João Francisco Lisboa, a cidade de Pirapemas se destaca na gestão governo de mudanças pela sua segurança e organização. O carnaval de Pirapemas teve ressalto entre os carnavais maranhenses e recebeu pessoas de todas as regiões que curtiram uma festa linda e inesquecível. Pirapemas Folia encerra o carnaval 2017 em clima de saudade. A festa que durou quatro dias e recebeu atrações locais e nacionais foi marcada pela segurança dos foliões. Quem esteve aqui se divertiu sem nenhuma preocupação. Pirapemas Folia e Premier Vídeo Comunicação no Carnaval 2017. Carnaval de todos nós. O último dia de festa foi regado a emoção e muita música. A programação teve início com o grupo Manos dos Teclados, que deu um banho de animação tocando o repertório atual e diversificado com marchinha, axé e muito mais. É um dos carnavales, um dos melhores carnavales que eu vim depois de São Luís. Então é a segunda vez que eu venho e espero que em 2018 seja bem melhor. A administração do prefeito atual está sendo top, está sendo bem top. Todo ano a prefeitura detona. Com ele não tem brincadeira. Com ele é diversão, com ele é tudo de bom. Por ser filho de Pirapemas, ele tem dado uma demonstração de gostar da nossa cidade. E aí eu acho que a cidade só ganha. E os brincantes. A nossa preocupação é essa. É de fazer um carnaval de qualidade para a população de Pirapemas. Apesar da crise, mas a gente consegue. Muita dificuldade é certa, é verdade. Mas a gente tem um planejamento para que a gente possa promover essas festas, possa trazer alegria, possa trazer divertimento para as pessoas. Como já disse, tem que trabalhar, tem que desenvolver o município, mas tem que também trazer essa oportunidade para as pessoas brincarem. A festa continuou ao som de moreno show e banda, que levantou a multidão, trazendo o melhor do Asa de Águia, Axé, Sertanejo e da Swingueira. Um super show que fez o folião tirar o pé do chão e sacudir a pista. Em seguida, foi a vez da banda Moral Vip entrar no palco e fazer a festa, com total animação dos vocalistas que interagiram com o público e movimentaram os foliões tocando do Axé ao Sertanejo com júbilo e ousadia. A festa que durou até o amanhecer recebeu no seu encerramento a banda Brasas do Forró. A banda que incendiou a pista com o seu repertório carnavalesco, tocando Axé e Swingueira e mandando muito forró para a rapaziada até às 7 horas da manhã. A segurança da festa ficou a cargo da polícia e de seguranças contratados, que fizeram um belíssimo trabalho. Livre de ocorrências, o folião se divertiu muito e elogiou o serviço prestado. Está todo mundo de calma aqui, brincando tranquilo. Nunca ninguém matou ninguém, nem quebrou a cabeça de ninguém. No governo 10 é porreta. Estou dançando, pulando, saltando. A gente monta aqui uma equipe de segurança importante. Você pode observar, tem as pessoas que fazem a nossa segurança, inclusive a polícia militar, a polícia civil. Nós conseguimos trazer para cá um delegado para nos auxiliar. Isso tem sido bastante seguro. O nosso carnaval aqui, realmente, graças a Deus, não tem violência, porque a gente cuida disso também. Então o carnaval, apesar da crise, está sendo realmente muito satisfatório, está atendendo todas as nossas expectativas. Outro marco do carnaval de Pirapemas foi o Baile Carnavalesco, promovido pelo CRAS, em parceria com a Prefeitura, com o objetivo de inserir os idosos no carnaval. O evento teve início no primeiro ano de mandato do Prefeito Doutor Iomar Salvador. Completa, nesse ano de 2017, cinco anos de alegria e interatividade. Nós escolhemos a rainha e o rei da terceira idade, sendo que eles são muito festivos e muito alegres. Eles gostam, eles vão para a rua, participam com o blog. A Barraca da Saúde, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde do município, distribuiu preservativos para os foliões e incentivou a diversão com segurança. Pirapemas Folia completa sua última noite de carnaval com um sentimento de dever cumprido. Uma linda festa que ficará gravada no coração de cada folião. E ano que vem tem mais! Você é o nosso convidado! Parabéns, Prefeito Doutor Iomar Salvador, pela belíssima festa! Parabéns, Prefeitura Municipal de Pirapemas, Governo de Mudanças. Premier Vídeo Comunicação, a produtora dos municípios do Maranhão. Vai já chupeta pra esse bebê não chorar. Olha, o Iomar Salvador é o salvador realmente desse município, né rapaz? Essa mudança tá dando certo pra ti, né Iomar? Como tá, cara? Tá vendo aí? Alegria total, o carnaval bonito, tudo que nós estamos mostrando, o que a Premier tá mostrando aqui, são as transformações na alegria do povo no interior. Que coisa boa, né não? E amanhã tem, qual que tem amanhã? Qual é? Afonso Cunha, rapaz! Só a difusora mostra a alegria do carnaval para o Maranhão e para o Brasil. Tu tá doido, a difusora é a difusora, rapaz! Mas...